Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, nesse vídeo aqui eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do jogo. E é o seguinte, né? Hoje começou, então, oficialmente o evento de aniversário. Vai até terça-feira, tá? Dia 27, um evento bem curtinho, né? Eu até postei um vídeo mais cedo mostrando como que se faz as missões liberadas, que estão muito, muito fáceis mesmo, né? E você consegue itens gratuitos na conta. Mas, enfim, além dos desafios ali tudo, também agora a gente tem o ônibus de batalha com a temática de aniversário, né? Com aquela música icônica tocando. E também alguns itens voltaram aí por tempo limitado, esses aí da tela, tá? A pizza, o bolo de aniversário, o presente, o balão e também a pistola sinalizadora. Os itens provavelmente vão sair quando o evento terminar já na terça, então aproveite caso você goste deles. Vão ficar pouquíssimos dias aí no jogo. E, manos, uma parada importante também é que hoje foi anunciado pra gente a recompensa bônus, né? Caso você resgatar todos os cinco códigos aí dos HQs da Marvel com o Fortnite. A recompensa bônus, né? Já tinha sido anunciado que é uma skin. Pois bem, manos, é a skin do Iron Man Zero, tá? Essa skin aí da tela, que é basicamente o Hulk Buster. Só que num design um pouquinho diferente, né? Principalmente na parte do visor ali, a gente pode ver uma certa mudança visual. E, na minha opinião, manos, eu não gostei muito dessa skin, tá ligado? Pra ser sincero, eu prefiro muito mais a versão do Homem de Ferro ali original. Porque a skin ficou muito grande, sei lá, também não achei tão bonito ali a parte do visor. Não é só a minha opinião, mas pelo que eu vi também a galera não gostou muito. Principalmente pelo fato de ser uma skin muito grande, né? Que geralmente a galera não gosta muito. Mas, enfim, né? Se você curtiu ela, mas você não consegue, né, comprar os HQs, ela vai estar sendo lançada na loja, pelo jeito, no dia 28 de setembro. Ou seja, na próxima quarta-feira, beleza? Esses aí, né, são todos itens do conjunto, além da skin, né? Tem a mochila, a picareta, tem gesto, tela de carregamento, né? Se você compra o bando inteiro, como dá pra ver ali. A gente pode ver, né, que tem também o estilo, né, com o visor ali. Sem o visor, né, no caso. Então, fica um pouquinho mais legal, na minha opinião. Mas, no geral, tipo, eu prefiro a skin original do Homem de Ferro, tá ligado? E eu também, né, fiquei um pouquinho triste, porque eu já tinha comentado aqui com vocês, né? Muita gente tava botando essa expectativa que o Hulk Buster poderia ser um veículo lançado aqui nessa temporada. Como eu disse, é basicamente o Hulk Buster essa skin aqui, né? Muda um pouquinho só o visual. Então, eu não acho, né, que realmente pode chegar sendo um veículo agora. É, manos, eu não sei. Realmente, eu tava esperando que ia se encaixar melhor sendo um veículo do que sendo uma skin, sabe? Tipo, sendo um novo robô bruto ali e tudo mais. Mas, pelo jeito, isso não vai ser o caso, né? A recompensa bônus aí mesmo dos HQs, beleza? Mas, de qualquer forma, né, comentei a sua opinião se você, né, curtiu a skin ou não. E, olhem só, manos, outra parada importante aqui a respeito de recompensa é um item gratuito que você pode estar pegando na compra do Uncharted aí na loja da Epic Games, tá? A gente pode ver nessa pequena matéria ali, manos, a parte nem vermelho que eu marquei ali embaixo, ó. Bônus da pré-venda Asa Delta Hidro Avião Novo do Sully. Uncharted Coleção Legado dos Ladrões remasterizada e otimizada para PC chega à Epic Games Store no dia 19 de outubro. E, se comprá-la na pré-venda, você ganhará a elegante Asa Delta nova no Fortnite no formato do Hidro Avião do Sully, tá? Que é essa Asa Delta aí da tela. Então, se você, né, comprar na pré-venda, tá custando R$200 aí o Uncharted Coleção Legado dos Ladrões. Não tá barato, né? Então, se você tá afim de pegar a sua recompensa, obviamente não vale a pena, tá? Porque ali embaixo, como eu marquei ali em vermelho também, Asa Delta, ela vai chegar à loja de itens no dia 18 de novembro. Então, vai demorar um pouco, né, pra ser lançada na loja. Quem comprar o jogo, né, na pré-venda, consegue muito antes. Mas, né, não vale a pena nem um pouco você pagar R$200 por uma Asa Delta. Só vale a pena, né, você comprar se você tá afim de jogar o jogo, tá ligado? Aí você recebe, sim, a recompensa no Fortnite, tá? De qualquer forma, né, é uma informação bacana pra quem, de fato, tá afim de comprar aí esse game. E uma parada que eu quero compartilhar aqui com vocês é uma teoria que tá circulando bastante na comunidade sobre a próxima temporada já ser o início do capítulo 4. Ou seja, essa seria a última temporada aqui do capítulo 3, né? Essa teoria surgiu por conta de vários fatores, né? Como dá pra ver nessa imagem, né, um dos fatores é que essa temporada tem muitas semelhanças com a temporada 8 do capítulo 2, né? A última temporada do capítulo passado. Por exemplo, alguns itens daquele passe tinham na descrição, né, tipo referências ao final de alguma coisa, né? Tipo, acabando ali o mapa, alguma coisa assim. E alguns itens desse passe também tem, né, descrições bem parecidas. Outra coisa é o mapa, né? A gente pode ver ali do lado direito que nessa temporada a gente tem a cidade cromo, né? Vou chamar assim. E o líquido cromo tá se espalhando, né, pelo mapa, né? Vai se espalhar ainda muito mais ao longo aqui da temporada que é muito parecido com o que aconteceu na temporada 8, né? Do capítulo 2 quando os cubos, né, estavam se andando ali pelo mapa, né? Espalhando, né? Infestando toda a vegetação. Vou dizer assim. Mas a principal, né, parada que deixou a galera, né, pensando que poderia ser o final aqui do capítulo 3 é que foi vazado recentemente um novo mapa nos arquivos que Epic Games está trabalhando, tá? E sempre, né, quando tem um novo mapa sendo lançado é uma troca de capítulo. Então, né, isso tudo fez com que a galera pensasse que sim, essa pode ser a última temporada do capítulo 3. Quando eu dei uma olhada nessa teoria, né, tipo, realmente as coisas se encaixam, mas eu não tava acreditando muito porque é um período muito curto, tá ligado? Vai fazer um ano só de capítulo 3 e a época que já ia mudar de capítulo. Ia ser muito rápido mesmo, né? Mas de fato, né, muita gente tava acreditando nisso, né, com razão, porque as coisas se encaixam. Porém, mano, foi tudo desmentido aí pelo jornalista Tom Henderson, tá ligado? Olhem só o que Anzitz comentou aqui, que de acordo com ele, a próxima temporada ainda vai estar no capítulo 3. E há pelo menos oito colaborações diferentes marcadas para o resto de 2022, tá? Pra quem não sabe, esse jornalista, né, é bem importante, já comentou muitas coisas, inclusive, do futuro do jogo, né, que sempre estão sendo verdades, então realmente ele tem muita credibilidade. Mas enfim, falando sobre parceria, o Anzitz também, né, complementou que de acordo com ele, a Epic Games reprimiu fortemente os vazamentos de colaborações nos últimos meses e uma fonte o informou que isso se tornou uma dor de cabeça logística para a equipe, tá ligado? E ele falou, né, no final, que além disso, como nota adicional, mas não mencionado no blog, né, o mapa asteria pode estar relacionado aos modos do Royale criativo, né, esse mapa asteria, no caso, é esse novo mapa que a Epic Games está desenvolvendo, que será similar ao novo modo Arena Late Game, né, que consiste em um modo por tempo limitado desenvolvido e uma cópia do mapa do Battle Royale dentro do modo criativo. ou seja, esse mapa que a Epic está desenvolvendo pode ser que não seja para o modo criativo 2.0, que é uma das teorias que eu falei aqui, pode ser que também não seja, né, para um novo capítulo, pelo jeito isso já é confirmado que não é, e sim, né, apenas para um novo modo por tempo limitado que a Epic Games está desenvolvendo, tá ligado? Então, né, só esclarecendo aqui, né, esse capítulo não vai acabar nessa temporada, ainda vai mais além, né, a gente não sabe quando, mas vai ter sim temporada 5 do capítulo 13, beleza? E além disso, agora a gente sabe que até o final do ano vão ter mais 8 colaborações chegando no jogo, e eu acredito que são novas colaborações, tipo, acho que não vai ser, ah, uma skin da Marvel conta como uma colaboração, acho que não, acho que vai ser novas colaborações chegando, né, que até o momento não tiveram no Fortnite, tá? Como eu disse ali, né, não vai ter vazamento possivelmente dessas colaborações, tipo, vazamento de skin ali e tudo, mas alguma coisa a galera sempre descobre, né, tipo, alguma dica no mapa, coisa assim, então, né, se tiver algumas informações sobre novas parcerias chegando até o final do ano, claro, que eu vou estar comentando aqui com vocês, mas agora já é confirmado, né, que 8 colabs vão chegar aí nos próximos meses até o final de 2022. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo, né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você, né, tá comprando os HQs aí da Marvel com o Fortnite, né, pra você ficar ligado, então, que a recompensa final, recompensa bônus, resgatando todos os 5 códigos, é a skin do Iron Man Zero, né, e se você quiser comprar a skin na loja, né, caso você não puder comprar os HQs, ela vai estar chegando no dia 28, que já é na próxima quarta-feira. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, também mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do game, né, pra saber também a respeito dessa teoria do final do capítulo, que pelo jeito, né, não vai acontecer virada de capítulo no final desse ano novamente. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows e eu fui!